E aí galera, Castelo aqui com mais um vídeo aí de Arma 3 no Mod Altslife E seja muito bem-vindo E já taca aí esse like aí no começo do vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Partiu, porque teve muito tiro Ó Zeneguim, Zeneguim Nego pra gente acertar Onde? Aqui, no picape, picape aí Picape, picape, picape Picape, 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 picape Manda, manda, manda Nossa, meu cara tá Você matou o Pop 010, coitado Mandei, mostra Se correr vai morrer, para o carro Para o carro, vai morrer Sai do veículo Estiver armado e... Bora Manda a cabeça, bora Manda a cabeça Sai do veículo com a mão na cabeça Bora rapaz, obedece aí mano Sequestra ele, hein Tô chegando Manda a cabeça, bora Vou fazer segurança aqui Não tem nada esse otário Tem camisinha aí O... Castelo Passa a camisinha dele, pô Tava com 40 mil, velho Tava com 40 mil Não tem camisinha não Bora, mora Zeneguim Vem Passa a camisinha dele aí Ai, carai Bora Nossa, tá ligado parceiro Agora repara a porra desse mal E tem que pegar Iuuu O cara vai morrer Nós que manda Aqui é C Eu derrubei Ai, piado Deixa eu responder Deixa eu responder É, tá bigodado Esse cara tá bigodado Caralho Acabou Para, para, para Zenegui, para aqui O que que tá pegando aí? Vocês estão PVP hoje? Tem Vocês não estão mais na favela Não, tá na ponte do aeroporto Eu acho, hein Não Tá na ponte, Caveirão? Tá na ponte do aeroporto Caveirão foi procurar Morrer lá, mano Sabendo que os caras Tá meio podado, velho Não, eu perguntei Tem cara Ele ia por tentar Com um joguinho Tem um hatchback vermelho Passando aqui, rapaziada É, te... Mas quem é ele? Você tá metendo dentro? É, o hatchback vermelho Tava, tava Coisando eu Tava, tava Tava, tava Foi pro saco Foi pro saco O hatchback vermelho DMR Tá tirando em mim, certeza O de DMR Vamos pegar o resto Vamos pegar o resto, hein Vamos pegar os outros Demônio, o cara quer falar Não, eu entrei no servidor aqui da festa Tem que brinco, tem que brinco Ó, 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 tô vendo, hein Tô vendo Aonde? As 12 horas indo pra... Em direção a ponte Positivo Tô lá no direito da ponte, tá? Em direção cavalo Em direção cavalo Vê se tá... Vê se tá em mim aqui Vê se tá na minha direção aqui Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá indo pra... Ele tá indo pra... Tipo debaixo da ponte Eu acho que eu tô passando em cima dele Ele tá de guile... Guile e área, né? Bem esses aí que matam o caveirão Nossa, eu tô vendo o hatchback do caveirão Vê se eu... Vê se eu... Vai, onde ele tá? Tá debaixo da ponte Ele não tá mais debaixo da ponte Ele tá... Ele tá na muita... Ó, vou ficar quieto com vocês na vez Vou pegar, vou pegar Pode ficar tranquilo Ó, fica ligado que tem um... Tem um que tá do outro lado da ponte Ele não tá mais debaixo, tá? Tá do outro lado da ponte Ele não vai pegar pela ponte, tá? É que a marca foi lá Marca, marca Boa, boa Fota o outro Tem mais um? Tem mais um, tem mais um Acabei de ver Tem mais um Vai, caramba, canal do... Vai, caramba, é que é? Senão o bicho vai pegar aí, hein? Vai, caramba Vai, caramba Vai, caramba Vai, caramba Rápido, desce, 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 rápido Desce, rápido, rápido Está em um dedo, está em um dedo Vai, vai, vai Calma aí, calma aí Supressão, supressão Acabou a munição, acabou a munição Não tem que fazer, vai não Quer mais supressão? Quero Nossa, tacaram fumaça em mim, velho É fumaça que deixa todo Você tem que comprar que capacete você seque dele Parei a supressão, vou avançar ali Cadê? Ele tá onde? Acho que tá do lado esquerdo Do lado esquerdo aqui da ponte Ah, ele tá lá do outro lado da ponte Tá vindo correndo aí, em direção Pegando pelo povo da parada Ah, velho, ele não morre Como é que foi isso? Você matou ele e ele te matou Morreu, morreu, morreu Você matou e morreu Boa, galera Boa, boa, boa Foi um bom tiro Abre o teu mapa aí, embaixo da rebelde Que a gente tá no lado direito ali Cartel dominado pela ganga e soldiers Vamos dominar o cartel agora Vamos pegar É bom esses soldiers ativerem aí Dá uma sobrevoada bem alta Pra gente dá uma olhada no período De onde a gente pode pousar, entendeu? Entrando lá naquela área Do jeito que ali em cima é É alto, é alto No caso é aquele castelo quebrado? Aham, isso mesmo É o castelinho quebrado Então eu posso deixar vocês ali na Colônia? O catavento, né? O catavento, exatamente Já marquei, acho que eu quero ficar lá, mano É, mas toma cuidado Deixa eu ver aqui E o catavento ali Geralmente fica a gente ali também Campeirando Caraca, você tá vendo tão longe Não tô vendo nada Aham, olha os traçantes lá Pega direito aí Já pega direito aquele copo Vai por trás do morro Ah, agora eu abri Abri mais a visão aqui Beleza A gente tá prestes a entrar na zona de É, não sobrevoa aí não Da terra de ninguém, hein? Deixa eles Vamos lá Tudo nosso Vamos dominar essa bagaça É, vai pra trás do catavento O agro vai ser nosso, tá ligado? Os traçantes Tá vindo dali onde eu marquei, né, mano? É, do meio ali Do cartel ali, ó Não, na verdade não Mais ou menos Ali é o meio do cartel de drogas Ali no castelo Já tem gente ali E aí, quer que eu pôs? Como é que vai ser? Tá pôrrou, vai Vamos pousar no lugar que eles vão E é bom to pousar no lugar que eles vão Pois a Farc tomou A Farc Acabou de tomar As Farc, um overkill Overkill, OK Dei que tem quantos OK online? Overkill, tomou Quartel Vamos tomar dele, mano Vamos tomar Vamos tomar Faz já Olá, tudo nosso Deixa lá Como é que a gente vai fazer o ônibus? Como é que a gente vai fazer o ônibus primeiro? Olha lá, atrás lá, as sete do helicóptero Não, as sete não, desculpa As oito Cara, a sonoturno é uma delícia, cara Ainda bem que eu tô com a... Com o capacete aqui dentro Olha aí, galera Desembarque em mais ou menos... Oito horas da noite A direita aí, ó Na Ilha da Morte Vamos lá Cheguei aqui na máquina eólica, hein, caveirão? Tô bem no helicóptero, tá? Deve ser de sabor Estão atirando no helicóptero eles, hein? Vou dar uma avançada, caveirão Mais uma avançada aqui O cara que eu vi foi por aqui, ó Eu vi, eu vi Tem sim, ponta-atirador Aqui na minha frente Tem aqui, onde eu tô Eu vi Tem um cara correndo lá Ah, eu vi, vi, vi Deixa ele parar, deixa ele parar Ai, pegou Nossa, será, mano? Vou avançar, mano Eu vi, mano Vou avançar Esse cara já tá morto e não sabe Esse cara já tá morto e não sabe É, entende, não é, pelar Eu vou apagar porque eu tô aqui nessa área Nossa, tô vendo, tô vendo aqui Um cara aqui Tão se matando Tô vendo um cara de guile Vou deixar ele se matar, hein Vou deixar ele se matar Tô vendo um cara de guile aqui, mano Na minha frente Eu tô da ordem que eu consigo pegar ele Vou deixar ele se matar, mano Subiu pro ponto atirador de guile, hein Eu vou te matar, mano Tô vendo, tem o visual de um Isso, uma tira não Deixa ele se matar, deixa ele se matar Tá vendo do helicóptero aí em cima, moço Nossa, o helicóptero voltou, hein Pô, eu não consigo achar esse helicóptero, mano Tá vendo a tira do lado aí do castelo? O de guile morreu E o bop também morreu Boa, menos dois pra nós Ih, 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 que eu falei, mano Ah, é um helicóptero, pô É um helicóptero É, voando, pô, longe Ó, o cara de guile aí, pera, calma Tem um cara de guile aí pro helicóptero Onde é que tá o helicóptero? Tá longe de mim ou perto? O helicóptero é branco e azul? Ah, vai entrar, vai entrar, vai entrar É, o branco e azul, atira no helicóptero, branco e azul Atira, Zanegui Entrou, atira, atira, atira Tô vendo, tá aqui na minha frente, mano Boa 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 Deleguei Foi a hora de avançar Boa, tudo nosso, só avançando Tá atirando em mim, mano Vamos lá, olha aí, galera É, Samu Vou dominar, hein Domina ou não? Domina Domina Vamos cuidar que é o helicóptero da copa que tá indo aí Beleza, deixa eles vim Dominei, hein Tudo nosso O helicóptero tá passando aqui Zanegui Vim, se liga aí Caveirão Você Zanegui Foca no atirador que ficou no chão, mano Zanegui Parece que eu vi o cara aqui perto, hein Boa Tudo nosso Nossa, me matou, mano Que tiro O cara me matou, bop, mano Mas pelo menos a gente derrubou o helicóptero dele Foi boa No meu corpo, Zanegui No meu corpo, mano Tô vendo Já vi, já vi Bota ele, mano É tudo seu Me vinga Boa Boa, garoto Tudo nosso